Música Grande Islã de São Petersburgo, ontem sexta-feira durante a fase de grupos no feminino, os jogos foram cancelados duas vezes por conta de uma tormenta que se aproximava da Flórida. No masculino, as equipes brasileiras foram eliminadas. Hoje a fase de grupos feminina foi retomada, mas teve surpresa. Música Tayana e Ferberti enfrentaram a Austrália e venceram por 2 a 0, parciais 21-19 e 21-12. Música Juliana e Maria Elisa venceram a República Tcheca 2 a 0, 21-16 e 21-13. Música Maria Clara e Carol perderam dois sets para a Alemanha e foram eliminadas do torneio, 21-18 e 21-17. Música Lili e Carol Horta tiveram a chance da repescagem e num jogo sobre um calor de 32 graus perderam para os Estados Unidos por 2 a 0. Com esses resultados, estão classificadas para as oitavas, Agatha e Bárbara, Larissa e Talita, Juliana e Maria Elisa e Tayana e Ferberti, que entrariam em quadra no início da tarde de hoje, quando outro toque de evacuação foi dado. Em todas as quadras do torneio que acontece aqui em São Petersburgo, esse alerta. Então, durante 30 minutos, os jogos estão parados e quem sabe, daqui a pouco a gente retorna. Vocês podem ver, as pessoas estão saindo com calma. Muitas das pessoas que estão aqui não estão hospedadas, são visitantes de cidades próximas, aqui do estado da Flórida, equipe brasileira. Talita, já tinha visto isso alguma vez? Não, nunca tinha visto isso, mas também já vi três vezes só essa semana. Uma hora da tarde ontem, falaram que o nosso jogo, uma hora de 45, voltava. A gente lá achando que ia almoçar, não sei o que, aí sai correndo. A gente saiu correndo, veio para cá, mal o Reis conseguiu aquecer a gente, mas acho que vai ser meio normal isso aqui até amanhã. Já teve, por causa de vento, em Marseille, The Hague também, aí fecham a arena, porque está muito vento, aí chuva e tal, mas assim, por causa de raio, ainda mais com esse sol. Se você bater uma foto aqui, ninguém vai dizer para você que a gente teve que sair por causa disso. O que você acha que acontece? Porque amanhã a previsão é de mais chuva. Pois é, eu estou um pouco preocupado, porque eles já adiaram uma rodada que seria hoje, as quartas de final seriam hoje, né, e vão ser só amanhã. Então, e eu acho, eu não tenho certeza, que a regra diz que só pode jogar três jogos por dia. Se eles adiarem a nossa primeira rodada hoje para amanhã, vão ser quatro jogos, oitavas, quartas, semi e final. Se houver amanhã, né? Se houver amanhã, exatamente. Então, eu estou um pouco preocupado, os homens tiveram alguns problemas também, estão tentando terminar o torneio hoje. E a mulherada já tem três rodadas amanhã. Se colocar mais uma, não sei se rola, não sei o que acontece, não sei se paralisar o torneio, como é que eles fazem ranqueamento, não faço ideia. Nós já estamos no hotel onde as duplas brasileiras estão hospedadas e não há informações sobre que horas os jogos serão retomados. Está muito abafado na Flórida, aqui na região de São Petersburgo, faz sol e há nuvens espalhadas e muito carregadas, a gente ainda ouve barulho de trovões. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Carolina Fachina de São Petersburgo.